O PCP traz-nos aqui à discussão um projeto de resolução para a elaboração do Plano Regional de Prevenção e Combate à Violência contra a Pessoa Idosa, uma temática importante e que deve merecer da nossa parte uma atenção especial, visto estarmos a falar daquelas pessoas mais vulneráveis no contexto social. Questões como a violência doméstica, a violência contra os idosos ou a violência em âmbito escolar têm merecido por parte do Governo Regional uma atenção importante. Mas a violência contra os idosos tem muitas faces. Na família, nas ruas, o abandono, a negligência, os abusos financeiros e a negação do acesso pleno aos serviços de qualidade são também violações que precisam de ser mitigadas. Trata-se de um problema inadmissível, de um fenómeno com o qual a sociedade jamais poderá compactuar, seja através do silêncio, seja pela indiferença para com os cidadãos idosos. A violência contra os idosos é, acima de tudo, um claro retrocesso civilizacional. O Governo Regional, desde a primeira hora, definiu a intervenção social como uma das suas principais prioridades na sua ação governativa. Neste sentido, colocou em prática o 2º Plano Regional contra a Violência Doméstica 2015-2019 e, na passada quinta-feira, verificou-se a aprovação em Conselho de Governo do Plano Regional para o Envelhecimento Ativo, ambos incidindo grandemente sobre a matéria em apreço. O novo Plano de Combate à Violência Doméstica assenta em vários eixos de intervenção fundamentais. Informar, sensibilizar, educar. Tem como foco principal proteger as vítimas, intervir junto dos agressores e aprofundar o conhecimento especializado sobre qualquer forma de violência. Estes eixos comportam 46 medidas, com destaque para a promoção da atitude social face à violência doméstica, no âmbito de ações desenvolvidas por diferentes parceiros, nomeadamente Segurança Social e PSS, PSP, Saúde e Educação. Pretende-se um aumento de especialização das respostas de proteção às vítimas, a criação de equipas de intervenção nos serviços de saúde, incremento da privacidade e proteção da vítima junto dos tribunais e a criação de uma linha aberta para questões de violência doméstica, bem como a promoção da autonomização das famílias, facilitando a afetação de habitação social, são exemplos de medidas e ações a colocar em prática. A intervenção junto dos agressores, no sentido de promover as suas competências emocionais e relacionais e a qualificação dos profissionais que intervêm nas mais diversas áreas na violência doméstica, são outros pontos importantes. O plano contempla, de igual forma, um compromisso por parte do Governo Regional para a criação de uma casa de abrigo no Porto Santo para acolher vítimas de violência doméstica, exemplo do que já acontece na Madeira. Existem também, já no terreno, ações específicas direcionadas para os idosos nas mais vertentes áreas. Já fui público e consta no programa de Governo que o plano de envelhecimento ativo abrange esta temática. Mais do que proteger, este Governo pretende valorizar a população idosa, promovendo e proporcionando um envelhecimento ativo, salvaguardando a qualidade de vida em todo o processo de envelhecimento, potenciando a autonomia, independência, proteção, segurança e a realização pessoal dos cidadãos idosos. Estudos recentes mostram que os portugueses mantêm uma predisposição para alongar a vida ativa. Hoje, entrar na terceira idade significa viver, em média, mais 18 anos. O aumento da expansão média de vida e a diminuição drástica da natalidade são realidades que temos consciência. Logo, é fundamental adequar as políticas sociais para este facto. A saúde é um fator-chave no processo de envelhecimento. Daí que o Governo tem a intenção de alargar o sistema de alerta integrado para os idosos que vivem sós e também reforçar o apoio do municiliário para os mesmos. Para concluir, achamos que o diploma aqui proposto pelo PCP é de extrema importância, pois incide sobre uma faixa etária da população com fragilidades muito particulares e que condicionam a sua vida, a sua qualidade de vida, e contraria o exercício dos seus direitos enquanto cidadãos. É necessário operar uma mudança de uma forma consertada para que as diversas instituições e organismos públicos possam atuar de uma forma efetiva na resolução dos problemas emergentes em contexto de violência. Neste sentido, achamos que tanto o Plano Regional contra a Violência Doméstica, já em vigor, como o Plano de Envelhecimento Ativo, aprovado em Conselho de Governo na passada quinta-feira, contemplam esta problemática apresentada aqui pelo PCP. Achamos que o diploma aqui proposto seria uma duplicação de planos e organismos já apresentados e colocados em práticas pelo Governo Regional. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto